Gente, olha, essa é a Semana da Mulher, né? Dia 8 de março, na quarta-feira, a gente celebra essa data com notícias que reforçam a luta das mulheres pelos seus direitos. E o vereador Tiago Batalha, que é do PMB, Partido da Mulher Brasileira, está concluindo um projeto que beneficiará as restantes de Aracaju. Por isso, ele está aqui comigo no estúdio para falar sobre esse projeto, para você que nos assiste, você que está em casa. Bom dia! Bom dia, Priscila. Bem-vindo, vereador. Obrigado. A sensação imensa está aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Aproveitando aqui a sua audiência, a audiência da TV Atalaya. É isso aí. Notícia boa, a gente gosta, viu? Quer dizer que tem novidades relacionadas às gestantes. Explica para quem está em casa como é que é esse projeto. Eu acho que a mulher, essa guerreira, não devia ter um dia. São todos os dias, né? Muito obrigada. Eu agradeço, eu agradeço. Ela que tanto luta, que batalha pela nossa sociedade e cada vez cresce, cada vez trabalha mais. E aí, como eu sou coincidentemente filiado ao PMB, Partido da Mulher Brasileira, eu aproveitei esse mês, que é o mês da mulher, depois da manhã, no qual já parabenizo, para protocolar, já estamos finalizando, já está na mão do jurídico, um projeto que beneficia as gestantes, né? Dando a possibilidade e o benefício da vaga em estacionamentos, em shops, mercados, que eu acho que aí contempla ainda mais uma pequena parte do que nós iremos fazer durante o mandato para a mulher. Então, na prática, como é que vai funcionar? A mulher está gestante, aí ela chega no estabelecimento, na área de supermercado, tem aquela vaga, né? Que a gente já conhece, que é para idoso, que é para deficiente. Então, teria agora também essa vaga específica. Porque a lei que é para idoso e para deficiente, ela não contempla a gestante. Sim. E a gente sabe que a gestante, ela fica um pouco mais limitada, né? Às vezes pode passar mal, questão de prioridade. Deslocamento, né? Às vezes você para muito longe, e aí tem que andar bastante. É, e aí a gente pensando, já estamos dando entrada na Câmara de Vereadores para protocolar e finalizar. E aí sim, eu tenho certeza que o projeto irá ser aprovado. Vereador, isso vale a partir de algum mês de gestação, digamos, a partir do terceiro, quarto mês? Ou não? A mulher pode comprovar que ela está nas primeiras semanas de gravidez, que realmente o início é um pouco mais complicado, a mulher pode sofrer de cólicas, aquela coisa da mal-estar, da possíveis hemorragias. A elaboração do projeto vai ser logo a partir dos primeiros meses, que é como você falou, pode ter logo um risco, alguma tontura, algum mal-estar, e aí vai ser validado durante todos os nove meses de gestação. O senhor está falando que está concluindo o projeto, vai protocolar tudo direitinho. É, tudo. Então, ainda não há previsão, assim, de quando vai para a votação para os seus colegas fazerem apreciação? Eu acredito que o nosso jurídico finalize hoje, e aí sim a gente dê entrada amanhã, até porque também as sessões estão voltando amanhã, do período ainda de carnaval, e porque a gente dá entrada, eu acredito que, tenho certeza que por unanimidade será aprovado, e aí logo, logo essa lei estará em vigor. O importante é que a população já tome conhecimento para que saiba desse direito e também cobre aí a celeridade dos colegas, dos pares, de todos os grupos. Nós teremos outros projetos, que aí não pode falar ainda, mas, por dia das mães também, a gente já vai, com fé em Deus, estar pronto aí para anunciar para a população. É uma série de projetos para beneficiar as mulheres de uma forma em geral. Com certeza, tem que usar também a criatividade aí. É verdade. Basta ouvir a população. Eu sempre digo, né, aos parlamentares, a todos aqueles que estão envolvidos na política, que trabalham com interesses coletivos, trabalham com utilidade pública, basta andar um pouquinho, ouvir as comunidades, vivenciar aquilo que é possível trabalhar muito bem. Você falou em ouvir a população, é um canal que a gente está trabalhando bem, disponibilizando agora, sexta-feira, nós estamos lançando o nosso site, www.teaguimbatalha.com.br, e aí a gente irá ouvir sugestões, projetos, qual o problema do seu bairro, porque eu acho que a função do vereador, da vereância, é ser o interlocutor e saber o que está acontecendo nos problemas da cidade. É, e aí a gente sempre fica se perguntando, né, claro que tem uma equipe, né, que sempre acompanha o vereador, o deputado, seja aquele que trabalha, né, que foi eleito pelo povo, como é que chegam essas demandas dos projetos? Nesse caso específico das restantes, foi algum pedido especial, né, foi observando algum contexto? Não, foi mais observando, por ser também do PMB, como eu falei, e aí a gente, desde o início do mandato, estamos fazendo agora dois meses de mandato, contando com o recesso, mas que a gente não utilizou o recesso para descansar, e sim, para conhecer e se interar, e aí a gente pensando, vamos pensar em um projeto que contemple as mulheres, não só agora, no mês da mulher, mas também durante todo o mandato, porque merecem demais vocês. Muito obrigada. O senhor é novo na área, né, primeiro mandato, aí já enfrentando desafios, inclusive algumas polêmicas, com declarações, né, semana passada, em relação à Prefeitura de Aracaju. Explica para a gente o que aconteceu. Eu acho que foi um pouco de, digamos assim, equívoco, né, de algumas manchetes, porque falou que eu reprovei a ex-gestão do então Prefeito João Alves. Veja, eu não quero esconder nada aqui agora, não foi uma opinião minha, apenas quem lê a matéria toda pode saber que foi de uma forma leve, e eu falei a realidade, eu falei que o ex-prefeito João Alves enfrentou uma grave crise econômica, não só no município de Aracaju, uma crise que veio de todo o país. E aí ele não, digamos assim, não conseguiu atingir o objetivo e o padrão João Alves de ser, porque quem conhece João Alves sabe do que ele já fez por Aracaju e por Sergipe, e que não foi uma forma intencional. Agora quem diz isso não sou eu, João Alves foi submetido ao teste nas urnas no último dia 2 de outubro e a população Aracajuana não reelegeu. O senhor acredita que ficou contraditório pelo fato do senhor ser filho do Carlos Batalha, que era o secretário, inclusive, da gestão, né, de João Alves? É, mas Carlos Batalha, meu pai, ele tinha uma função exatamente de comunicação, a função de comunicação é como se fosse goleiro num time de futebol, ele tem que defender mesmo. Então se ele estava na pasta, ele defendia o governo dele, o governo que passou, eu não tenho nada contra João Alves, admiro João Alves e até digo aqui que no primeiro turno votei em João Alves. Agora, ele não atingiu o objetivo dele, isso é uma realidade, ele não atingiu contemplar os servidores, não é à toa que não foi reeleito. É, tanto que não foi reeleito, é isso que eu concluí. Não é culpa, infelizmente, não é culpa minha. Vereador, muito obrigada por sua presença aqui, saiba que o Balanço Geral está de portas abertas, claro, para esclarecer, para trazer sempre bons projetos e também para cobrar, porque nós estamos de olho, o Balanço Geral é um programa que o povo assiste, nós temos uma audiência maciça na grande Aracaju e isso é muito importante. Eu sei da audiência, eu parabenizo pela conduta do programa e eu estou aqui para ser cobrado, a partir do momento que a gente disponibiliza o nome e assim consegue êxito, a gente sabe que é para ser cobrado e para trazer também coisas, ideias e projetos bons. Muito obrigada, viu?